E aí galera, eu vou fazer um resumo aqui Pra 90% eu fechar a caixa dele, né? Eu vou só perguntar aqui um resumo, como é que é? Não, eu vou... Quando eu passar o carro A papilha vai ficar Descarada aqui Pra... Pra poder... E os carros? Não, não, não Não, aqui não foi feito, pô, se calma ficar a casa dela Coisa zero é coisa zero É isso fácil Só fazer um resumo aqui, Marconi, pra gente bater o martelo Já, já, né? Eu tô ouvindo aí Aqui, por exemplo Eu já tinha que ter, Rodemir, troca aqui seu morro, porque é velho demais Já, já, gente É não? É não Tô com 95% pra fechar, Marconi Só um resuminho aqui Resumo aí, faça isso Se aparecer dinheiro, a gente faz a nossa caixa, outra, qualquer coisa, né? Aqui, resumo 2,200 1,900, 730, né? É 740 A 3,000 É É, o que marca é esse, paulicista? 1,900 1,900 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 Aí processador 380 igual a isso também? É, mesmo jeito 740 fontes Usina de 200 É, se você quiser o botão é de 120, sai mais barato Quanto? Diminuiu em 5 reais Tá bom de 200 Toca o CD de 350 É, usado, viu? Mas é bom Toca o CD Tá em um ali Aí é uma TI só no som todo Que é um tweeter e um conjeto junto, é isso? Exatamente É o triozinho, é? Aí a lente é aquela ali ou é outra? Hum? A lente é aquela ali ou é outra? Não, aí é outra lente Vai ser outra lente Aí vai estar o valor aqui a mais ainda Hum? O valor Só a lente é 75 reais Aí o controle de distância Controle de distância, né? Esse aqui é se eu fosse montar Pronto, controle de distância LED já está lá Medidor de bateria É, exatamente Aí eu posso somar isso daqui Aí falta bateria e montagem Bateria, né? Bateria e montagem Esse aqui fazendo de cabeça rápido Dá 3.200 Comi 400 Dá 3.600 3.670 3.970 4 4.50 4.790 4.750 Ia derrubando ali 4.790 4.790 E aí, vai lá Com... Tá aqui do céu mas aqui é porque tu quer montar um? eu queria montar um que eu já tinha, eu te mostrei o vídeo, ele está com esse azul ali tá aí do outro lado se eu quis olhar, eu vi eu fui com a história do outro, eu tentou montar no celular até quando eu encontro no mato porque quando eu vou, coisa para gastar um só É doido, mano. Só monta que engolfa. Aí nós vamos organizar para fazer ali. R$ 200. O que você quiser fazer, nós faz. É irmão, nós vamos usar ozinho. R$ 730. Mais R$ 740. R$ 740. Acho que tem rabo. Mais R$ 370. Não, não é que ele tem a multa. É porque ele já está morando, né? Aí é muito. É, mas... É porque tem um buraco. R$ 740. Que quando nós formos para ali agora. Mais R$ 380. Mas não entra em tupir com gesso. Mais R$ 180. Que não tem acesso para lá. É, pois é. Aí ele lava ali, bem lavarinho. R$ 730. R$ 730. R$ 740. Para aquela porta todinha com gesso. Para não ter acesso para a garganta. R$ 740. R$ 380. R$ 180. R$ 180. R$ 180. R$ 180. Não ia nem jogar fora essa caixa, viu? Não. Não, peru. Ele foi aumentar, tirando a lente? Diminui a lente. Onde é 5, 320. Aí ali o cara tem que lavar, guardar, deixar o chão feito, dar alguma que boa para... Sumei duas vezes. Aqui é R$ 200. R$ 200. Quer somar aí? Não. Pode somar. Eu não quero nem... R$ 200. Mais. R$ 730. Mais R$ 740. Eu acho que é porque eu disse a durar vizinho. Eu estou com 9 mil aqui, mas acaba parado. R$ 380 de novo. Eu tenho carteira 3, custo de moqueiro. Estou terminando o custo da Coelso agora. Mais R$ 140. Ou está ruim em tempo. Mais R$ 350, mais R$ 180. Mais R$ 300. Mas você está vindo quer não, gente para trabalhar mais R$ 300. Você não tinha passado no jornal de moqueiro lá, faltava isso. Aí eu estou terminando, eu sei que eu vou me o Cício aqui de moqueiro. R$ 300. E não, de Barça da Coelso. Estou terminando todo o meu Cício da Barça da Coelso. R$ 300. Aí quando eu terminar eu vou começar a trabalhar, se Deus quiser. Desde que eu fiquei aqui 9 mil para cá, só gastando, só gastando. Gasto o que ainda? A média? Essa mão de obra. Deixa eu ver aí, se tem alguma coisa errada. Estes são os principais resultados. Filho, é porque tu não diminuiu os R$ 200 da chuva. Da tuita. R$ 200. Menos R$ 200, né? É, né? Tem um histórico aí. R$ 5,320 menos R$ 3,120. R$ 3 mil. 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 Oh, Midouro, viu? R$ 3 mil. R$ 3 mil. Onde é que fica aqui? Não pagou. Não. Era assim, né? R$ 3 mil, R$ 3 mil e R$ 3 mil. Menos R$ 3 mil fica R$ 3 mil e R$ 3 mil. Menos R$ 2 mil. R$ 5 mil. R$ 5 mil e R$ 120. R$ 5 mil e R$ 120. E aí, o som como é que ele tem na rádio do Valdemir? O vai me dar mil, tá quase fechado, tá fechado A diferença é que eu não quero com 4 graus Se não der A diferença do Valdemir é que eu não quero com 4 graus Eu só quero com 2 graus e eu quero 8 metros de 12 Se não der, passa tudo E eu quero 10 cornetões Como é que ele tem no som do Bananá Política, meu colega? Quebrou o gás e sai ligeiro, né? Aí, Marcos, onde? Aí, ali onde a Twitter na frente o cara serve Não, vai lhe ajudar Para comprar as coisas no preço melhor É Onde está a Twitter ali para o Tóquio Cê para frente? Ele serve, massa, faz bem direitinho, né? Eu já disse aí, eu quero que quando eu chegar no Abril Esse maco do pai chegou É, ninguém chegar e fechar Aí, os dois módulos de fonte Dois módulos de fonte, fica onde? Os módulos ficam lá dentro Naquele canto lá? É E a fonte, se não der dentro, a gente botou na lateral Eu cuida fui o cara de água, se o cara tiver ponto, subir pequenininho e fechar, hein? Pois pronto, eu vou lá, está 98% fechado Ah, fechado, cara Por mim, por mim, já está Se arrepender é o jeito Se aparecer dinheiro, refaz Não, eu não tenho nenhum Eu não tenho nenhum Eu não tenho nenhum Ele está com esse aí para vender E eu tinha um que ele fez há dois anos atrás Que eu queria fazer igual, mas dá 8 contas Eita, pin, quantas aí, mano? Estou vendendo para ele por Por 2,13 Alô falou, eu tirei aeros Olha aqui Está só a lente, né? Está sem corneta Está com o tweeter, melhor retirar Está com o led, o medidor de bateria Está com essa caixa aqui ainda Para, não dá para vender também, aí O médio é zero a caixa Acho que ele desistiu Aí, se tu for montar, tu gasta 2 mil? Esse aqui é 2 e pouco Mais 3 aqui, o toque cd, o módulo, a fonte Dá 5 Essa é a minha história Se você for comprar 5,500, esse aqui Se eu for montar um outro, é 8, pronto É, por um, dois, não Eu não estava nem pensando mais, não 3 mil foi uma diferença Só em pensar, ó Porque aqui, ó Só a instalação boa Eu, Marcos, boto um fêmeo Na instalação de um sonho A afiação está aí, mas dá pouco Mas dá 100 reais de afiação E 200 de serviço Tem uma lente aí, Marconi Agora, se a instalação Eu não prestava nem o dia Tem uma lente aí, Marconi, né? Tem uma lente aí, não? Mas tu quer, tu quer Tem uma lente de corneta Mas tu quer trocar mesmo, né? Não, a lente, né? Pra TI É A lente tem pra corneta É uma RPI pra cima de um Tem, o cara tava com Mas tem um imã ali, tá dizendo? Cara, no truzinho Tem um drive ali Tem, é 4, 6 e 5, macho Ali é corneta Mas tu quer pra tu TI, é? Tem ali pra dar uma reforçada Da corneta É a mais que essa corneta? É a menos Mas, Marconi, essa corneta vai tirar? Não, a corneta é sua Pronto Então é uma TI, uma corneta Coisa ser que escuta É Que escuta Então vai ficar uma corneta livre e uma TI E onde é que vai essa corneta? Vai frota o buraco? Onde é a TI que pega ali? Não é outro buraco ou talente? Ah, galera Ele vai ficar essa corneta 405 Ele vai botar o toque CD aqui na frente Ele vai botar uma TI Eu não sei se ele vai desfazer essa caixa Não sei o que ele tá pensando Ele disse que faz, então pronto Aí vai ficar uma TI Que essa TI parece que é corneta e Twitter junto Eu não conheço essa TI ainda não Já lançou aí há uns 3 anos Aí vai ficar a corneta livre Do jeito que tá aqui, né? Corneta 1 405 O médio aí de 10 O meu lá era 2 de 8 2 cornetas 305 Se eu não me engano Aí parece que ele vai encerrar aqui Tampar, emassar de novo Pintar, vai ficar o toque CD com a... Aí eu não sei onde é que vai essa TI Eu imagino que vocês voltam à frente dessa Onde é que ele vai estar aqui solto? Tá aí, galera Tá 98% fechado Eu acho que tá fechado, né? Fala só... Ver se o velho vai me dar mil lá pra ajudar E ir lá no Fabrício pra passar aqui o... Um abraço Espero que tenha gostado A gente se vê no próximo vídeo Valeu Preferei que fosse baixa, né? E mais larga do tamanho do banco, né? Ela vai ficar solta aí Qualquer coisa eu boto uma cinta Aí tu quer botar nele aqui ali, pega É Tinha um toque que eu ia te mostrar agora Parei aqui o vídeo Tinha um toque que eu ia te mostrar agora Tinha um toque que eu ia te mostrar agora